Olá turma, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre caixas acústicas, subwoofers e line arrays. Vamos lá? Caixas acústicas é uma caixa construída em volta de um alto-falante para melhorar sua reprodução sonora. Geralmente a caixa é construída em madeira, MDF ou plástico, com uma abertura para se instalar os alto-falantes. A finalidade desse aparato é impedir que se misturem as ondas sonoras dianteiras e traseiras emitidas pelo alto-falante, o que causa interferência destrutiva a nulo-som. Também são usados para melhorar a acústica da reprodução sonora, tanto em resposta de frequência quanto em tempo de resposta. As caixas acústicas normalmente possuem mais de um falante, no intuito de cobrir melhor todas as faixas de frequências audíveis. As unidades pequenas são chamadas de tweeters, são responsáveis pelos sons agudos. As unidades médias de frequência são chamadas de mid-ranges e as frequências graves de ufos. Para otimizar o funcionamento de cada tipo de falante, o sinal que chega à caixa passa por um circuito divisor de frequência, o chamado crossover, uma espécie de filtro eletrônico que distribui o espectro sonoro adequadamente entre as diversas unidades. Assim, após esse filtro, somente os agudos são passados para os tweeters, os médios para os mid-ranges e somente os graves para os subwoofers. Há diferentes tipos de caixas acústicas. A caixa acústica selada, ou supensão acústica, são caracterizadas pelo completo isolamento da massa de ar traseira do falante em relação à da dianteira. Como o ar de dentro da caixa é comprimido e expandido conforme a movimentação do cone do alto-falante, a pressão interna tem um efeito similar a de uma mola, expelindo o cone quando ele entra e puxando o cone quando ele sai. Acusticamente, ela é caracterizada por tempos de resposta rápido, isso é, a variação do tempo de resposta do alto-falante varia pouco em função da frequência, ficando geralmente abaixo de 10 milissegundos. Assim, ela é responsável por graves rápidos, precisos, percebidos em tambores e bumbos rápidos. Porém, sua desvantagem é a extensão dos graves, isto é, a resposta em frequência cai relativamente bastante conforme se entra na região dos subgraves, abaixo de 50 reais. Dutada, com pórtico, também chamada de refletora de graves, esta caixa também é selada em toda a sua extensão, com a extensão de um duto. Esse duto possui diâmetro e comprimentos projetados para ressonar em uma frequência desejada. Acusticamente, ela tem reforço de amplitude na região da ressonância de duto de 3 decibéis e pode ser projetada para que fique plana e capaz de responder com força na região dos subgraves. Porém, sua desvantagem está no alto tempo de resposta e sua variação em frequência, podendo ficar com valores de até 20 e 30 milissegundos de diferença entre 20 e 80 Hz. Se bem projetada, a caixa oferece um compromisso adequado em tempo de resposta em frequência e um grave forte e contínuo. Caixa acústica passabanda, ou passband, são caracterizadas por reproduzir somente uma faixa de frequência. Seu projeto é muito complicado e difícil de acertar, e seu comportamento se assemelha à de uma dutada. Dependendo da configuração de dutos, são chamadas de quarta ou sexta ordem. Linha de transmissão É uma caixa diferente das anteriores. Ela pouco se parece com uma caixa, pois na verdade não é selada e não tem dutos, mas sim se assemelha a um grande corredor na traseira do alto-falante, cuja área é equivalente à do cone, aberto na outra extremidade. Possui um projeto refinado e alia o baixo tempo de resposta de uma caixa selada, com a extensão de resposta de uma caixa dutada. Entretanto, seu uso é restrito devido às suas grandes dimensões. Subwoofers Subwoofers é um tipo de alto-falante específico para a reprodução de frequências baixas, que são os responsáveis pelos sons mais graves, cobrindo frequências que vão de 20 a 200 Hz. Seus falantes são maiores, pois necessitam de uma área mais extensa para deslocamento de ar dentro do equipamento e produção da batida. Tipos de subwoofers Subwoofers passivo Subwoofers passivo fica responsável por reduzir o som grave que já chega amplificado por um aparelho externo, como um computador ou um reprodutor Blu-ray. Os subs passivos não dependem de alimentação de uma tomada própria. Os modelos passivos também não permitem ajuste fino de volume, frequência e fase. Subwoofers ativos Subwoofers ativos precisam de uma alimentação de energia própria e permitem ajustes mais precisos. Mais robustos e capazes, os subwoofers ativos precisam de alimentação de energia própria, ao contrário dos passivos. Possuem um amplificador próprio. A presença de um amplificador dedicado permite que o usuário realize ajustes finos em parâmetros de reprodução de som, como frequência, volume e controle de fase. Subwoofers ativos oferecem diversas regulagens a mais que os passivos, como regulagem do volume de amplificação, a frequência de corte e sua intensidade no diversor de frequência ativo. O sistema Line Array, traduzido grosseiramente, significa fonte linha reta, tem o objetivo de criar uma convergência entre as ondas sonoras, para aumentar a direcionalidade e a área de abrangência do som reproduzido. A proposta de um Line Array é fazer com que a frente sonora seja única em toda a superfície de propagação. Pode ser construída por um grande número de pontos com a mesma intensidade e fase, separados em distâncias iguais e muito pequenas. Quanto maior o empilhamento deles, mais direcional esse agrupamento irá ser. A mágica por trás de uma fonte sonora linear deve ser o chamado acoplamento acústico entre os falantes, que nada mais é que a interferência acústica entre as emissões de cada falante. As emissões se somam pelo fato de estarem todas em fase e seus comprimentos de onda serem maiores que a distância entre os falantes. Vale ressaltar que a distância entre os centros de radiação dos altos-falantes devem ter pelo menos a metade do comprimento de onda de todo o espectro de frequências. A ideia é que a saúde acústica devem ter pelo menos atingido divide-pastecido para os falantes,